Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o teu comentário que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, beleza? Gente, a casa caiu, fim do mundo, meu Deus do céu, coitada da Rosemirian. Será que é coitada? Eu acredito que em parte sim e em parte não. Depende muito da posição que você vê a situação, né? Porque a Rosemirian infelizmente entrou nessa história toda sabendo o que poderia acontecer. Claro que eu acho que ela foi um pouco ingênua em achar que tudo ia ser maravilhas para o resto da vida, né gente? Porque é assim que a gente quando está apaixonado ou apaixonada realmente pensa. E na minha opinião, eu acho que a Rosemirian aceitou isso tudo porque realmente ela sempre foi apaixonada pelo Gugu. E mulheres, vocês sabem muito bem, quando vocês se apaixonam, vocês ficam cegas. É a mesma coisa com os homens também. A gente quando se apaixona, a gente fica cego, é realmente. E é complicado isso porque você não consegue ver defeito nas pessoas, você não consegue ver defeito em nada. Não é isso? Fala a verdade, eu sei que você já passou por essa situação. Como todos nós já passamos realmente na vida. Mas, gente, o que eu vim trazer para vocês é... Primeiro falar sobre o sorteio, o dia 25 agora. Está rolando um sorteio no canal. Se você não sabe desse sorteio, procura o vídeo aí que eu divulgo o sorteio. Porque meninas e meninos, uma bolsa importada e também uma carteira importada. A carteira para o rapaz, a bolsa para as meninas que vão estar enviando aqui dos Estados Unidos para qualquer parte. Mas para ganhar tem que participar. Gente, meu Deus. Olha, eu realmente fico assim... Eu vou logo ao assunto. Saiam alguns documentos falando sobre a casa que o Gugu tinha deixado de... Agora o preço da casa é 1 milhão e 800. Pelo menos eu acredito que seja naquela época, né? Quando a casa foi comprada e doada para a Rosemirian. É realmente complicado a gente informar isso às vezes porque... Primeiro falaram que a casa era da Rosemirian. Depois falaram que a casa era de usos de frutos. E agora a casa é dela e estaria até no nome dela. Só que no contrato, no documento que foi lavrado, diz que a Rose é solteira. Aí estão todos os canais, está todo mundo falando... Meu Deus, é o fim da Rose. Agora eles provaram que realmente o Gugu não tinha nada. Gente, mas a Rose é solteira. A Rose nunca casou com o Gugu. Então é óbvio que no documento iria dizer que ela era a solteira mãe dos filhos do Gugu. Eu realmente acho que isso não muda nada na história. O que vocês acham? Se você é solteiro, mesmo que você tenha filhos com alguém... O documento que for feito vai dizer que você é solteiro ou solteira, não é isso? Agora, se eles fossem casados, aí ia sair que era casados. Então quer dizer que aí a Rose já teria ganhado o pote de ouro, né? Mas como diz o documento, que foi lavrado em cartório, que ela é solteira, então ela perdeu tudo. Não, gente. Não é assim. Eu ainda continuo acreditando que a Rose e Miriam vai se dar bem nessa história toda. Eu acredito que realmente ela errou aceitando essa farsa, né? Deste relacionamento, mas eu acho que ela é muito feliz, ela ama muito os filhos dela e ela sempre amou realmente o Gugu. E na minha opinião, pela minha experiência, pelos meus 43 anos de idade, eu acredito que ela, pelo amor que ela sentia pelo Gugu, ela se cegou. Porque o amor cega a gente. O que vocês acham dessa história? Deixe aí nos comentários. Eu quero ver o que você realmente tem a falar sobre isso. Você acredita que a Rose tá nessa história toda pra ter vantagens? Ou você acha que realmente ela foi ingênua demais, achando que a felicidade nunca iria acabar? Deixe nos comentários. Também me siga no Instagram. Ronaldo Tracinho Magnata. E me manda uma mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Até a próxima.